Vai cantar não porra, você vinha pra beber só nas cuchas do G3 com a parada Canta essa porra aí ó Em cima da bunda é o cox E na cara, butox No cabelo, neutrox Quer morrer tu usa ox, ox, ox Quer morrer tu usa Ox, quer morrer tu usa Quer andar de citroen, quer andar de rodofosse Quer morrer tu usa Ox, ox Aí gostou da música do mascote? Bate palma aí porra, bate palma aí Agora calma aí, calma aí O pulmão fica fodido, dá a maior tosse Quer morrer? Calma aí, calma aí, calma aí Oi, 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 oi Essa aqui tá melhor Vem, vem, vem no tambor e não para não Só pra relembrar o baile da cidade alta, tá ligado? É E aí G3 Só relembrar da antiga, hein Puta que Alê, montou, passa mal É o terror É o terror Esse é o ponte da alta Que só tem destruído É o terror Tá ligado o nosso baile Demorou, mas abalou Abalou Faz uma cobra na beira do rio Que hoje vai ter churrasco Vai ter churrasco pra geral Oi, dessa carne ninguém vai comer Porque isso é esculacho Carne de safado Nós passa mal O que eu sou e são seis da manhã É luz e na favela Oi Oi, se apaga É Oi, se apaga Quem é da favela Oi, quem não é É Oi Rala Todo mundo pra casa O que é de manhã G3 Eu vou te dizer Então Se eles brotarem Bato, bato Bato, bato O que é de manhã Ô Eu vou te dizer Oi, se eles brotarem Avisado no alto do morro Ia ver uma ocupação Morador que é inocente Tá com coração na mão A guerrilha estourou Ô Doutor Vou te falar A maioria é trabalhador Não pode generalizar Não pode humilhar O povo dessa favela Tem criancinha no meio da rua E a tiazinha na janela Gente descendo às seis da manhã Especialmente para a jornada Cansado pra caralho De madrugada No final de semana Tem churrasquinho no quintal Preste muita atenção Porque um descuido é Vegetal Nosso punk é cultura O deputado aprovou Deixar o baile rolar Em tapete é um morador Deixar o povo viver, doutor Lula Se tu tá bem de brincar, doutor Brincar direito Não bota na agulha Bota na Se tu não sabe brincar, doutor Então não brinca Deixa o povo viver, doutor Com respeito Se tu tá bem de brincar, doutor Brincar direito Não bota na agulha Bota na fita Se tu não sabe brincar, doutor Não brinca Na reunião Todos os manos estavam lá Se o bonde é sangue bom Não podemos se estranhar Na reunião Todos os manos estavam lá Se o bonde é sangue bom Não podemos se estranhar E o morro do Vidgal O morro do Jacaré Amigos do Manguinho Esse bonde é paz Amor e pé O turano vai abalar A favela do boreu A fuma e que o bonde dá pra armar Avisou 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 o quê? E vai rolar aqui E vai rolar Avisou 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 É só daqui Humildade e disciplina Não vale formar Caô Tem que ter o braço forte O coração Tem que prestar com o certo Não aturar vacilação Saber ouvir Saber falar Pra não ter contradição Mas não pode pulir Não vale tocar Não pode pedir Não pagar Senão os irmãos ficam bolados Aí você vai se complicar Tem que evitar a traição Não vale pegar o irmão Porque a cova já tá pronta Esperando vacilão Quando o coração é puro Agitou E transmite a segurança E então quando lombra E a chapa esquentar O morado abre a porta Mandando você entrar É sangue bom É sangue bom É sangue bom Pra poder formar num bonde Tu tem que ter disposição Ó Ó O amigo G3 Agindo sem fazer falta Pra poder fazer o aniversário Quadra da cidade alta Mas infelizmente Eles não queriam deixar Mas nossa equipe tava montada Eles queriam desmontar Mas com o morro trampado Não posso trabalhar O arrego é humilde Não queriam aceitar Eu já falei Já dei um papo E se não aceitar Eu vou botar E só não vale correr Não adianta correr Eu vou ficar lá da quadra Só de olho em você Mas só não vale correr Não adianta Oi alemão safado Bota a cara pra O bari estava agotado Chegou um com a média sapado Que rachou O bonde estava fiado Fortemente preparado Pegou um com a média sapado E quebrou E para com isso Para com isso Da manga rosa Quero um branco Puro Tá bucando Oi pra quem quer Zoar devagar Não vá na pilha Querendo zoar todo Porque G3 É da mangueira Tem que respeitar A branca cheirosa É a número um Quem vai a ver Fica vendo o urubu Não caia na neurose De zoar a noite inteira A gulidão É da alça E tá mangueira Mangueira verde rosa Vai Demorou Mangueira verde rosa A sorte está lançada Tente um pouco se liga Que aqui se faz Aqui se paga Se tu peixe vai pagar Você plante o bem Pra não ter decepção Mas se você planta maldade Oi tem gente que se diverte Vendo a desgraça dos outros Se você errou Mas tem um bom coração O cara lá em cima Tá pronto pra te dar o perdão Eu queria ser um pássaro Somente pra voar Em mente ao criador Ver o mundo melhorar Acorde pra vida Liberte desse sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dom Oi muitos tentam se esconder No walk na cocaína Oi cavando o próprio buraco Caminhando pra ruína Tentando se enganar Faz da droga um prazer E tirando a vida dos outros Para se satisfazer Oi sem falar no preconceito Que no Brasil impera Oi tem demente no poder Oi peraí que a coisa é séria Vou falar pra vocês Como o nosso Brasil anda No mundo em que vivemos Quem tem dinheiro é quem manda Eu queria ser um pássaro Somente pra voar Em mente ao criador Ver o mundo melhorar Acorde pra vida Liberte desse sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dom Eles vieram, eles vieram Mas não vai ter quem cantar Na humildade cobra cega Sai pra lá Deu meia noite Os amigos quer trabalhar Bota pra cantar O seu plantão perturba Até de manhã E eu tô bolado E vou dar tiro de fazão Eu de peito aberto Tô aqui mais uma vez Tô papo reto Comigo não tem talvez Quando eu tô certo Eu vou na luta até o fim Dou um boi pra não entrar Uma boiada pra não sair E mesmo ferido Cruelmente injustiçado Mas tá tranquilo Deus é nosso advogado Sei que a inveja Maldade a perseguição Mas meu Deus Ele é fiel E cai por terra Maldição Desde criança Nada foi fácil pra mim E eu comia Aipim Dinheiro vai Mas fica a dignidade Igual meu pai Preserva a minha Noche Que eu vi Foi na pobreza Que descobri a nobreza E na Só inveja e a vareza Foi nessa vida Só se tem uma certeza No vale o que tem É grana e status Sou beleza Foi o meu trabalho A minha história Eu construí Tem recalcado Querendo me Diz Diz o ditado Um rastro meu Falar de mim é fácil O difícil é ser eu Sigo de cabeça seguida Sem nada a temer É um livro aberto A minha vida Você pode ler Mas eu não vou fugir É Quem me conhece Vai ficar Vamos nessa sim agora Ó A chapa esquentou Infelizmente não deu pra correr Só que o moleque Não tinha nada a ver E na favela Geral se revoltou O atingido Era um morador Olha seu doutor E o povo Humilde tá sofrendo A sequela Ninguém tem culpa De morar na favela E a cada dia A situação se complica Na invasão dos morros Inocentes Perdendo a vida É assim Muitos protestos Imunistas Quero ouvir Quero ouvir A violência Ferindo corações É revoltante E acontece sempre Será que os culpados São aquelas Eu peço adeus E lá de cima Olhe por todos nós E nesse rap Vamos soltar a voz O movimento punk Está fazendo um apelo Aos nossos governantes E autoridades Do governo Eu, você E eles Todo mundo Pede a paz E também Direitos iguais Chega de violência Ninguém aguenta mais Oh, eu, você E eles Todo mundo Pede a paz A paz E também Direitos iguais Chega de violência Ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais Olha tanta violência É por isso Meus parceiros Bota a mão na consciência Vou dar-lhe um papo E o meu papo Vai ser dado Porque eu estou de frente Com os caras considerados Eu já vim na cidade alta Tô aqui mais uma vez Tô com a Suzy Tô com a Katia Com o Ricardo E com o G3 Menor de chapa Foi embora A chapa foi esquentando Quem acompanhou ele Foi meu mano Pé de pano Malandro que é malandro Olha, não desliga Eu não posso me esquecer É do Jar Jar É do Doriba Meu mano Tu tá ligado? Tu tomou aquela atitude Tá bebendo Tá tranquilo Cuidando da sua saúde O bagulho é doido Tu é um cara Nota 100 Guarda aí parceiro Se isso tá legal Mascote também está bem Oh, vou te dar uma ideia A chapa tá uma brasa Tamo aqui na cidade alta Igualzinho a nossa cara Olha aí mano Piel Tá ligado? Vou dizer Aniversário do G3 Venhamos aqui fortalecer Mas se liga parceiro Que o papo é guerreiro Eu sou mascote lá do Vigigal Presente aqui na alta Manda um abraço pra geral Tá ligado? Tô te vendo Por isso que eu vou falar O churrasco tá marcado Lá na casa do Jar Jar Esse cara é Piel O vermelho corre na beia Tá presente Tá na rua Liberdade Longe da cadeia E aí rapaziada Se liga no que eu vou dizer Vou ficando por aqui Para você Vou beber Sou um cara Sou humilde Sou parceiro Tá ligado Teu irmão Mascote? É cachaceiro? Não mano O bagulho é sério O bagulho é sério Falo tudo Não acredita Você acha que o mascote gosta muito de uma birita Ninguém aqui vai vencer? Ninguém aqui vai versar Porque isso aqui não é duelo Guarda aí o microfone Essa porra é o poder paralelo Ouve aqui a minha voz mano Na pura disciplina Hoje é teu aniversário Deixa que eu represento na rima Então fica aí quieto Qualquer lugar que eu esteja Eu não sou um cachaceiro Gosto de uma cerveja Mas se liga aí meu mano Dou-lhe um papo de conceito Me diz quem é o ser humano Que na vida não tem um defeito E aí mano fiel Se liga que eu vou falar Vou beber minha cerveja Vou deixar vocês cantar Tu tá ligado que alta é moradia Mas se marca no vidigato todo dia Que maravilha Esse é o bonde do torrão Tranquilão aí negão Eu quero ouvir vocês mandar Olha a G3 Mas eu cheguei no sapatinho Ele tá representando No bonde do barrigudinho